Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rafa Venâncio, sou empresário aqui na área de academias e estive à procura do março com o serviço da hipnoterapeuta para melhorar as minhas performances, minha performance profissional, tirar algumas travas, entender como que funciona a minha mente e foi uma experiência muito profunda, muito positiva, onde ainda estou em processo lógico de melhora, de um autoconhecimento, um processo de adaptação, mas tenho certeza e já na primeira semana, segunda semana, eu já obtive resultados que há muito tempo e eu não estava conseguindo resultados profissionais que há muito tempo eu não estava conseguindo. Então realmente eu acredito que a hipnoterapia pode levar você para um próximo nível. Ok pessoal? Então sugiro aí o trabalho da hipnoterapia com o Márcio Gata.